Os discípulos de Maús voltando para casa, partilham sua tristeza e desilusão. Jesus se aproxima, os escuta, explica-lhes as escrituras, faz arder o seu coração, revela-se e depois, ao partir o pão, torna-se invisível aos seus olhos. E eles experimentam uma grande alegria. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Cada um de nós tem a sua, Maús. Quando você estiver triste, desanimado, sem esperança, é hora de procurar alguém para partilhar suas angústias, alguém que o escute verdadeiramente. Uma casa fechada por longo tempo cheira mal. Uma pessoa que não partilha seu sofrimento com ninguém, adoece e a sua fé em Deus vai se apagando.